Compram a Germanaia Designer na Shopee, caixinha com 12 glitter, R$ 13,00, caixinha com 24 glitter, R$ 19,00, mais glitter, paguei R$ 15,00, olha que lindo gente, potinho folha de ouro, R$ 12,00, postista, pra fazer postista realista, amo, uso só dessa gente. Comprei esses chips pra testar, nunca usei, peguei esse top coat, gente, eles são maravilhosos, recomendo muito, peguei esses lixos da Honeydurl, super recomendo, detergento enzimático pra esterilizar os alicates, e comprei esse pacotinho pra colocar meu autoclave, que eu sou alicate, esmaltos refletivos, R$ 13,50, gente, olha como que fica lindo, com flash, muito lindo. Comprei esse preparador de Danilove pra experimentar, nunca usei, mas ouvi falar bem aqui no TikTok, comprei essas broquinhas maravilhosas, pumper R$ 8,00, para higienizar a unha, spider gel R$ 8,00, caixinhas com 12 borboletas, R$ 10,00, gente maravilhosa. Madre Pérola, R$ 14,90, Gio da Realove, branco, com glitter, nunca usei isso com glitter, porém usar linha e amo, e por enquanto foi isso, falta mais coisas ainda pra investigar, mas eu vou trazer aqui, parte 2. Música